Eu Me Amarrei Eu Me Amarrei Eu Me Amarrei No Seu Coração Eu Me Amarrei Eu Me Amarrei Eu Me Amarrei Tô Amarrado Nessa Paixão Ela Me Agarra No Chamego Tão Gostoso O Meu Corpo Pega Fogo É Demais Essa Mulher Chora Sofona Eu Abre Brudado Nela Noite Veio Nela Nela E É Isso Que Ela Quer Eu Me Amarrei Eu Me Amarrei Eu Me Amarrei No Seu Coração Eu Me Amarrei Eu Me Amarrei Tô Amarrado Nessa Paixão Eu Me Amarrei Eu Me Amarrei Eu me amarei no seu coração Eu me amarei Eu me amarei Eu me amarei Tô amarrado dessa paixão Eu ganho um beijo num cantinho escondidinho E ela fala bem baixinho Seu desejo de mulher Suor pintando, feito tampa de panela Chonado, tramado nela E é isso que ela quer Eu me amarei Eu me amarei Eu me amarei no seu coração Eu me amarei Eu me amarei Eu me amarei Tô amarrado dessa paixão Eu me amarei Eu me amarei Eu me amarei no seu coração Eu me amarei Eu me amarrei, eu me amarrei, tô amarrado nessa paixão Eu ganho um beijo num cantinho escondidinho, ela fala bem baixinho, seu desejo de mulher Suor pingando, feito tampa de panela, chonado, camado nela e é isso que ela quer Eu me amarrei, eu me amarrei, eu me amarrei no seu coração Eu me amarrei, eu me amarrei, tô amarrado nessa paixão Eu me amarrei, eu me amarrei, eu me amarrei no seu coração Eu me amarrei, eu me amarrei, tô amarrado nessa paixão Eu me amarrei, eu me amarrei, eu me amarrei no seu coração Sabe, eu me amarei, eu me amarei, eu me amarei Tô amado nessa paz